Amigo E o meu sonho nunca vem Para aumentar o desespero de quem chora Os galos cantam nas quebradas muito além Meu amorzinho não chegou até agora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Eu gostaria que soubesse nesse instante O quanto é triste a solidão Há tanta gente proclamando quem me adora Mas de que valem dois amores dez ou cem Nem minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não importa qual alguém Só a ideia de ter outra me ababora Pois outro amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outrora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Amor, já se faz tarde No meu quarto solitário vou também Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora E os outros anjos lá no céu digam amém Na grande poça que quem ama e te adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Querida, eu estou ansiosamente te esperando Por favor, por favor Por favor, vem Há tanta gente proclamando quem me adora Mas de que valem dois amores dez ou cem Nem minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não interessa, não importa qual alguém Só a ideia de ter outra me ababora Pois outro amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outrora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem O dia vem amanhecendo e eu estou desesperado Mais uma noite eu dormi sem o meu bem A minha mágoa nesta hora não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para o meu quarto solitário vou também Talvez seu anjo chegue ao romper da aurora E os outros anjos lá no céu digam amém Na grande força de quem ama e te adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Música 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 Legenda Adriana Zanotto